Lembrança do dia. Vive como se fosses viver para sempre. Eu repito, vive como se fosses viver para sempre. Isto é uma forma de viver sem medo da morte, sem medo do que possa acontecer, porque efetivamente é uma das formas de viver o momento. Viver intensamente é viver conscientemente o momento. Vive sabendo que vais viver para sempre. Porque efetivamente tu vais viver para sempre. Não neste plano, mas vais viver para sempre. Então se tu consegues consciencializar-te que de facto a morte é uma passagem, tu vais ter muito mais alegria a viver na vida. Porque sabes que tudo é provisório. Então sendo provisório tu vais querer aproveitar ao máximo todas as experiências que a vida te dá. Por isso, vive como se fosses viver para sempre. Porque na verdade vais viver para sempre. Um abraço.